Muito boa noite! Olha só que noite incrível aqui no Boqueirão da nossa maravilhosa Praia Grande. Olha que beleza que é essa iluminação neste calçadão, neste canteiro central aqui no Boqueirão. Olha aqui, passando aqui ao lado da Avenida Presidente Costa e Silva e o movimento já está grande. A esta hora, 19 horas e alguns minutos. Então vamos aqui até o nosso ponto central de sempre, que é a Avenida do Osasco, quando chega na Oceã, tá bom? Bora lá ver como é que está o movimento na Praia Grande. Gosto de gente caminhando, aproveitando, porque choveu muito nos últimos tempos e já que hoje o dia foi lindo, tudo incrível, então tem que aproveitar aí ao máximo, porque afinal a gente não sabe como é que vai ser daqui a pouco, imagina amanhã, né? Tá certo? Gente, olha, entrou um vídeo, seis e meia, se você não assistiu mais um vídeo da nossa websérie Morar na PG, Morar na Praia Grande. E o vídeo que eu publiquei foi sobre o Caissara, como é o Caissara, comércio, movimento, andei pela Avenida da Praia, muito bom esse vídeo, com muitas informações. Então, este é o quarto vídeo da nossa websérie. É uma série de vídeos que eu estou gravando de todas as praias, porque recebo muito essa pergunta. Carlos, qual é a melhor praia de Praia Grande, o melhor bairro? Então, eu decidi ir para a rua para poder filmar, entrevistar, peguei alguns dados e trouxe para vocês em quatro vídeos. Solemar, Flórida, Real e agora o Caissara. O próximo a ser gravado é o Maracanã, Balneário Maracanã, tá bom? Então, aguardem aí que vai ser o próximo, mas assista esses que eu fiz, se você não assistiu, porque ele pode ser muito útil para você ou para alguém que você conhece, pode ter certeza. E farei de todas as praias, as 12 praias de Praia Grande, vindo lá do sul para cá, ok? Então, muito em breve estarei aqui nessa região do Guilhermina, Boqueirão. Estou tentando agilizar, acelerar o máximo para que tenha esses vídeos todos para vocês aí, porque é de muita utilidade pública, com certeza. Então, dá um like neste vídeo que você está assistindo agora aqui, que é todo no Guilhermina, tá bom? Dá um like porque é muitíssimo importante para o nosso trabalho. Você que gosta do nosso trabalho, gosta de ver a Praia Grande através das informações, das imagens, do meu ponto de vista, porque é onde eu estou olhando, né? A não ser que seja um vídeo 360 graus, que vocês gostam muito. Então, por favor, dá um like aí, comenta, compartilhe com outras pessoas, tá? Para que mais pessoas vejam essa maravilhosa Praia Grande. E estou no Guilhermina aqui, gente. Na altura do número 3100. Exatamente 3100, tá? Rua Nicarágua. Bora seguir, então. Vamos até ali a Oceã e eu vou mostrando para vocês que tem novidade. Eu vou pedir para o meu amigo que está aqui dirigindo. Não estou dirigindo, estou com o celular na mão, estou de carona, tá bom? O pessoal vai ficar brigando comigo. O Yuppie Park começou a funcionar hoje às 18h30, aproximadamente. E reinaugurado, né? Porque ele já estava aqui e vai bem devagarzinho para vocês verem os detalhes. Gente, então é o seguinte, está valendo. Quem quer participar do sorteio de ingressos para o Yuppie Park, comenta aí. Quero ingresso. Só isso, quero ingresso. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou dar um número para você e vou sortear. Olha que bacana, que legal. E vou sortear ingressos para este parque aqui, tá bom? Então, meu amigo já me falou que vai dar uns ingressos para eu sortear para vocês. Então, comenta aí nesse vídeo que eu estou aqui agora. Comenta assim, quero ingresso. Este comentário seu vai valer um número para você ser sorteado, que eu vou sortear para vocês. Tá bom? Está ali, bem legal. E a árvore, a roda gigante vai chegar só em dezembro, tá gente? Finalzinho de dezembro vai chegar a roda gigante aqui do Yuppie Park. Mas tem bastante coisa já funcionando. Olha que bonito. Provavelmente aqui vai ficar a roda gigante, né? Tá bom? Então, comenta aí. Quero ingresso que você vai participar desse sorteio para ganhar ingressos para este parque incrível. Tá? Então, comenta aí. Quero ingresso. E aí eu vou colocar um número para você no seu comentário. E este número vai ser o seu número da sorte para você concorrer a ingresso. Ok? Combinado? Então, beleza. Deixa o like aí, que é importantíssimo. E bora seguir que aqui é a praia da aviação. A praia de muita gente aqui no Guia Turístico na Praia Grande. Gostam muito da aviação. Rose Brunhara é a pessoa que dá uma ajuda incrível, um apoio incrível para o nosso canal. Todo o trabalho que a gente desenvolve, ela está sempre ativa. Gente, deixa eu lembrá-los. Eu estava esquecendo. Daqui a um mês, um mês, tá? Para ser mais preciso, no dia 4 de dezembro vai ter o nosso evento. O encontro dos inscritos. Então, você que quer participar deste evento presencial, um café da tarde, onde estaremos lá. Eu estarei presente com todos vocês. E vai ser uma festa. Vai ter música ao vivo. Vai ter um café da tarde incrível. Vai ter sorteios, brindes. Vai ter live. Vou fazer um live com vocês. Vai ter foto. Vai ter vídeo. Muitas lembrancinhas para vocês. Então, por favor, se você quer participar, você que acompanha o nosso trabalho, gosta da Praia Grande e acompanhar por nós, por favor, seria uma alegria muito grande se você participasse comigo lá. Já tem mais de 50 pessoas confirmadas. Olha que legal. Então, eu quero você participando. O lugar é muito grande, muito amplo, lá no SESC Senat. Só que só pode ir quem confirmar mediante ao formulário. Então, quer participar, manda um WhatsApp para mim, Carlos. Eu quero participar do evento. Manda o link. Vou te mandar o link. Você preenche lá o seu nome, os seus dados e bora participar. Se você quiser levar um convidado, um parente, um amigo, pode. Mas você precisa preencher o nome dele completo. Se você mandar o link para alguém participar, participa do evento, não pode. Tem que ser seguidor nosso, inscrito nosso, porque é uma relação de amizade virtual que vai virar física. Ok? Então, só com você. Sozinho a pessoa não pode ir. Tem que estar acompanhado. Combinado? Para poder participar deste evento. A ideia não é fazer uma festa aleatória. É uma festa para nós. Estamos aí há alguns anos. Ou você que está há pouco tempo, que já gosta do nosso trabalho e que tem admirado aí a nossa Praia Grande. Através do nosso canal Guia Turístico da Praia Grande. Trazendo o melhor da cidade sempre para vocês. Com muito entusiasmo, alegria, né? Respeito e seriedade. Certo? Estamos na Praia da Tupi. Esperando o pessoal ver se passa ou não passa. Vai ou não vai. Vamos aguardar. Então, vamos lá. Praia da Tupi, tá gente? E aqui tem uma pizzaria. Ó, Boulevard Pizzaria, gente. Esfixaria. É realmente incrível. A maioria de vocês já viu a live que eu fiz, né? E a gente veio até aqui. Entra aí Boulevard. Boulevard, tá? Esfixaria e pizzaria que vocês vão conhecer. E provar, gente. Que incrível. Tem uma esfirra aí de banana. Pra quem gosta. Banana nevada. Olha. É muito boa. E todo o material, todos os produtos deles são muito bons. Rápidos, tá? Vale a pena ir. Agora, o meu lugar de consumo é somente aí pizza e esfirra. Sempre. Tá? Ou eu venho aqui ou eu peço. Que eles entregam também. Beleza? O que você achou aqui dessa praia incrível hoje? Sexta-feira. Véspera de sábado. É, sabia disso? Bom, gente. Semana que vem. Feriado. Vai ter aí um evento. Vai ter uns comes e bebes. E talvez uma música lá no quiosque 1. Lá no Forte. E o 2, eu vou ter informação amanhã do que vai acontecer no quiosque 2. Mas já vai se preparando que dá o pulo lá no canto do Forte. Você que ama, curte e acompanha aí o canto do Forte. Lá no quiosque 1 e 2 vai ter novidade no feriado. Do dia 15, né? O feriado é dia 15. Então começa na sexta-feira. Sábado, dia 12. É isso. Sábado, dia 12 e 13 é isso, né? Tá bom? E estamos aqui chegando já no nosso ponto final, que é o Oceã, na Avenida Osasco. Então conto muito com você para me ajudar a dar um like nesse vídeo, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Se você é novo, se você é novo no canal, comenta aí e lembre-se de se inscrever, tá bom? Muito obrigado, Carlos Rios, guia turista da Praia Grande. Se você chegar até o final, coloca assim, cheguei até a Oceã, tá bom? Valeu, gente. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. E teremos live neste final de semana para a gente bater aquele papo e passear pela cidade. Valeu!